O programa Mais Médicos abre novas inscrições para contratar mais profissionais que vão atuar em áreas de extrema pobreza. A partir do próximo sábado, cerca de 2 mil militares chegam ao Rio de Janeiro para reforçar a segurança no Complexo da Maré. E veja também o resultado da segunda chamada do Cisutec que já está na internet. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais da metade das meninas entre 11 e 13 anos já receberam a vacina contra o HPV. Novos ministros tomam posse em Brasília. Ricardo Berzoini na Secretaria de Relações Institucionais e Ideli Salvat na Secretaria de Direitos Humanos. Prefeituras e governos estaduais têm até 30 de junho para informar sobre frequência escolar e acompanhamento de saúde dos beneficiários do Bolsa Família. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para atender municípios que vivem em extrema pobreza e com baixo índice de desenvolvimento humano, o programa Mais Médicos está abrindo um ciclo complementar para enviar novos profissionais a essas regiões. No total, são 310 municípios selecionados para participar dessa nova etapa do programa. O quinto e último ciclo do Mais Médicos vai abrir uma nova oportunidade para profissionais brasileiros e estrangeiros, que têm até o dia 3 de abril para fazer a inscrição. Dos 310 municípios pré-selecionados para a quinta etapa do programa, 126 já integram mais médicos, mas as prefeituras solicitaram novas vagas e os outros 184 ainda não fizeram adesão à ação do Ministério da Saúde, mas estão tendo uma nova chance. Cada cidade pode solicitar até 6 médicos. É uma nova oportunidade a estes 184 municípios, insisto, que não foram contemplados pelo Provabe, vivem com as suas populações em situação de alta vulnerabilidade e que apresentavam, agora no final do ano, uma situação concreta. Equipes incompletas, ou seja, equipes em que estavam faltando médicos. Mais da metade das cidades pré-selecionadas para o quinto ciclo está na região nordeste. 16% estão no sudeste, 14% no norte, 9% no sul, 4% no centro-oeste. Para ser selecionado, o município deve preencher critérios de vulnerabilidade. Entre eles estão ter 20% ou mais da população em situação de extrema pobreza, ter índice de desenvolvimento humano municipal baixo ou muito baixo, ser formado por comunidades quilombolas ou assentamentos rurais, ou estar na periferia das grandes cidades, no semiárido ou nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais, e do Ribeira, no estado de São Paulo. O quinto ciclo é um complemento ao programa, que atingiu na quarta etapa 100% da meta estabelecida no início da ação do Ministério da Saúde. No total, foram contratados 13.235 médicos, que prestam atendimento a mais de 45 milhões de brasileiros. O ministro Arthur Quioro comentou as principais conquistas já alcançadas pelo programa. As pesquisas feitas pela nossa equipe têm demonstrado dados impressionantes. Ampliar em 27% o número de hipertensos que passam a ser diagnosticados e seguidos. 14,3% de diabéticos. 7,3% a mais de pessoas com transtornos mentais. Sem contar a quantidade de bebês, de gestantes, idosos, que passam a ser seguidos. Isso produzirá, em todo o território nacional, mudanças substantivas do ponto de vista dos indicadores de saúde da nossa população. Lembrando que as inscrições já estão abertas. Para os profissionais que querem fazer parte do programa, o cadastro deve ser feito até o dia 3. Já para os gestores dos municípios, as inscrições vão até o dia 4 de abril. As inscrições podem ser feitas no site do programa. A previsão é que os médicos comecem a trabalhar em maio. A campanha de vacinação contra o HPV, que começou no mês passado, imunizou até agora quase 2,5 milhões de meninas. O número representa 58% da meta de imunização. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege contra quatro subtipos do vírus. Dois deles são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo de útero. Lançada no início do mês passado, a campanha pretende imunizar mais de 4 milhões de meninas entre 11 a 13 anos. Apenas durante as três primeiras semanas, cerca de 2,5 milhões de garotas já foram imunizadas. Os estados que mais vacinaram foram Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Tocantins. A vacina contra o HPV é aplicada em três doses. A recomendação do Ministério da Saúde é que a segunda dose seja tomada após seis meses e a terceira dose de reforço, cinco anos após a primeira. A vacina contra o HPV está disponível nos 36 mil postos de saúde da rede pública. Prefeituras e governos estaduais têm até o dia 30 de junho para informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome se as mais de 11 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família estão cumprindo as exigências do programa, como frequência escolar e acompanhamento de saúde. Edilma mora em Cabeceiras, município do interior de Goiás. Trabalha como faxineira e por causa dos três filhos, recebe 166 reais por mês do Bolsa Família. Eu pago água, luz, aluguel, faço despesa e outras coisinhas a mais. Quanto sobra, né? Para receber o benefício, Edilma precisa acompanhar de perto a saúde dela e das crianças. As informações de peso, altura e situação geral das crianças são passadas às prefeituras e estados, que duas vezes por ano devem encaminhar os dados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É importante não perder o prazo, que nesse semestre vai até o dia 30 de junho. Os municípios que não coletam ou não ofertam esses serviços estão sujeitos a não receberem recursos associados ao índice de gestão descentralizado. As condições do Bolsa Família na área de saúde são manter o cartão de vacinas das crianças até sete anos em dia, fazer consultas e exames regulares para medir o desenvolvimento infantil. Gestantes devem se inscrever no pré-natal e comparecer às consultas. Após o nascimento, mãe e bebê devem continuar o acompanhamento à saúde. As famílias que não cumprem essas condicionalidades estão sujeitas à advertência, ao bloqueio ou mesmo à suspensão do pagamento dos benefícios. O nosso sentido não é tanto punir as famílias, mas sim fazer com que elas superem a situação de vulnerabilidade em que elas se encontram. Foi prorrogado até a próxima segunda-feira o prazo para prefeituras aderirem ao financiamento dos serviços de acolhimento de crianças e jovens. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prevê investimento anual de cerca de 200 milhões de reais para financiar a prestação de serviços no Sistema Único de Assistência Social em todo o país. Serão repassados no mínimo 5 mil reais mensais às prefeituras para garantir o atendimento de até 10 vagas em abrigos e casas-lares. Os valores a serem repassados variam conforme o tamanho do município e são para garantir a reintegração familiar e a convivência comunitária de crianças e adolescentes. Saiu hoje o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISOTEC. A lista dos aprovados está na internet. As matrículas devem ser feitas a partir de amanhã até sexta-feira, dia 4 de abril. O SISOTEC é uma oportunidade para que estudantes que terminaram o ensino médio e fizeram o Enem no ano passado possam fazer de graça um curso técnico. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de posse dos novos ministros das Secretarias de Relações Institucionais e de Direitos Humanos. Ricardo Bezuini assumiu a Secretaria de Relações Institucionais e Ideli Salvat a Secretaria de Direitos Humanos. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a experiência de Bezuini para que o Poder Executivo possa atuar de forma conjunta com o Legislativo. Nós continuaremos atuando em profígua parceria com o Congresso. Tenho certeza, sobretudo, de que aquilo que o nosso povo quer, o governo e o Congresso Nacional unidos saberão fazer. A Secretaria de Relações Institucionais é responsável por auxiliar a presidenta da República na coordenação política do governo. Fica nas mãos do ministro Ricardo Bezuini a condução do relacionamento entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional e também com os partidos políticos. O governo vai, digamos, buscar manter um diálogo permanente com todas as lideranças para ver o que é melhor para o Congresso, o que é melhor para o governo e o que é melhor para o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff falou também dos desafios que a nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, vai ter no comando da Secretaria. Espero que o diálogo com todos os movimentos da área de direitos humanos persista intensa e proveitosa. Pois é ouvindo as demandas e debatendo as ações e as políticas que continuaremos fortalecendo nossa capacidade de garantir a todos os brasileiros e brasileiras, sem exceção, seus direitos básicos de cidadania. As Forças Armadas foram autorizadas a entrar a partir deste sábado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, para apoiar as Forças de Segurança Pública Estaduais. O apoio militar foi solicitado pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, à presidenta Dilma Rousseff, após os ataques às unidades de polícia pacificadora no mês passado. Ao vivo a repórter Priscila Machado traz para a gente as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O reforço das Forças Armadas vai contar com cerca de 2 mil homens do Exército, Marinha e da Aeronáutica. A autorização foi dada em diretriz ministerial assinada nesta terça-feira pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. Com isso, as Forças Armadas vão poder realizar ações como patrulhamento, vistoria e prisões em flagrante. O reforço na segurança foi um pedido no mês passado do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, depois de ataques a unidades de polícia pacificadora. No Complexo da Maré vivem atualmente cerca de 130 mil pessoas e o complexo é formado por 15 comunidades. Renata. Um dia após a data que completou 50 anos do golpe militar, as Forças Armadas informaram hoje que vão instalar comissões de sindicância para investigar o uso de instalações militares para a tortura e morte de opositores durante a ditadura. As sindicâncias serão abertas pelas três Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. A ação vem em resposta a um pedido feito pela Comissão Nacional da Verdade em fevereiro. A comissão entregou ao Ministério da Defesa um relatório que aponta o uso de sete instalações das Forças Armadas durante o período. As principais ficam nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belo Horizonte. Selecionar projetos voltados para a juventude e a promoção da igualdade racial. Essa é a ideia de uma chamada pública que já está com inscrições abertas. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. As propostas podem ser apresentadas até o dia 25 de abril. Quase R$ 3.125.000 vão ser destinados aos projetos. E sobre esse assunto eu converso agora com a Eunice Leia de Moraes, que é assessora para assuntos federativos da CEPIR. Eunice, que tipos de projetos podem ser financiados com essa verba? Boa noite. Boa noite. A CEPIR está disponibilizando esse valor que você já falou, mais de R$ 3.000.000 para o fortalecimento institucional dos órgãos de promoção da igualdade racial dos estados e dos municípios, para que eles possam criar ou fortalecer os conselhos de promoção da igualdade racial, fóruns de igualdade racial e também as ouvidorias. Então, é no sentido de equiparar esses órgãos com todos os equipamentos e materiais necessários e também com a qualificação, a capacitação das pessoas, dos servidores, dos conselheiros, para que, de fato, a política de promoção da igualdade racial tenha uma efetividade, ela se institucionalize. Por isso que a gente está abrindo essa chamada pública até o dia 25 de abril. E dentro desse valor de R$ 3.125.000, tem um outro valor de R$ 400.000, mais ou menos, que é para projetos mais específicos. O que é isso? Certo. A segunda área que nós estamos trabalhando é com as políticas transversais específicas para a juventude negra. Nós temos um programa do governo federal que é o Juventude Viva. Então, também nós estamos destinando verba para que esses projetos da juventude viva seja para o enfrentamento ao racismo, que é essa juventude, principalmente os jovens negros sofrem muito, de qualificar também os gestores públicos para poder saber fazer o atendimento a esses jovens. Então, também há esse recurso para essa política transversal no caso da juventude viva. Quem pode fazer as inscrições são os estados e os municípios, não é isso? Como que eles fazem essas inscrições? O que eles precisam comprovar? Então, são os órgãos dos estados e municípios de promoção da igualdade racial. Eles têm que entrar no nosso sistema, no sistema de convênios, lá tem um manual de orientação de como organizar o projeto. Então, ele organiza o projeto, coloca lá e tem as certidões, toda uma série de documentos que são exigidos em qualquer convênio do governo federal para que ele possa, então, estar apto para que a gente possa fazer, então, esses convênios. Agora, Eunice, fala um pouquinho sobre a importância disso, de fortalecer essa rede nos municípios. Então, nós estamos fortalecendo a criação do nosso Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que foi assinado o decreto pela presidenta Dilma no dia 5 de novembro, e agora nós estamos dando efetividade a esse Sistema Nacional. A importância dele é fortalecer e institucionalizar uma política que já vem aí construída com o movimento social negro, com a criação da CEPIR, com o estatuto, aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, e agora a gente tem o Sistema Nacional. Quer dizer, um sistema que vai ter uma rede SINAPI, onde nós vamos poder ter todas as ações, os políticos, recursos, as pessoas beneficiadas disso, para que, de fato, a gente diminua, supere as desigualdades raciais e enfrente o racismo, que, infelizmente, ainda é forte na nossa sociedade. E no futuro, fazer projetos mais específicos na escola, no trabalho, na sociedade? É por aí? Sim, nós temos áreas de educação, de cultura, de saúde também, que faz a transversalidade com os outros ministérios. Então, a Política Nacional de Saúde, a Política de Educação, então nós temos a transversalidade com vários ministérios. Meio Ambiente, nós temos aí todas as quilombolas, as matrizes africanas, os ciganos, que fazem parte dessa nossa rede de promoção da igualdade racial. Perfeito, assessora. Muito obrigada pelas explicações. E até o dia 11 de junho, todas essas propostas devem ter sido já analisadas. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. A arrecadação de multas por infrações dos serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros aumentou 100% nos últimos três anos. Só nos dois primeiros meses de 2014, o crescimento foi de 35% se comparado ao mesmo período de 2013. Um recorde, segundo a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As principais infrações se referem a excesso de peso e irregularidades no transporte de cargas. Sair da informalidade para se tornar um pequeno ou médio empresário. Uma nova modalidade para incentivar os negócios no país é a figura do microempreendedor individual. É o caso da dona Francisca. A reportagem de João Pedro Neto. A dona Francisca é uma artesã de 46 anos que ajuda no sustento da família de seis pessoas. Ela fatura cerca de 700 reais por mês com as bonecas, artigos para festa e peças de roupa que produz. Dona Francisca se formalizou há três anos como microempreendedora individual e faz pagamentos mensais para garantir a cobertura da previdência social. Eu pude sair do meu trabalho, cuidar dos meus cílios, cuidar da casa e ainda ter essa renda extra. E, de quebra, pagar meu INSS para garantir minha aposentadoria, que é o que todas nós, mulheres, desejamos. Cuidar da casa, cuidar do cílio, mas também ter essa segurança, porque envelhecer é fato, nós vamos. Mas para garantir que tenham acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença, os micro e pequenos empreendedores individuais, como a dona Francisca, precisam estar em dia com as contribuições. Só artesã não tem essa garantia. E vir essa chance de se tornar empreendedor individual dentro da sua realidade, dentro do seu pequeno negócio, dentro da sua casa, isso é muito bom para quem realmente paga o seu carneiro em dia, porque senão vai estar criando uma dívida com o governo federal. Então, que todo mundo tenha essa consciência de se tornar empreendedor individual, mas de pagar seu carneiro em dia, porque vai estar garantido o seu futuro. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria, fatura até 60 mil reais por ano e se legaliza como pequeno empresário. Quem se torna microempreendedor tem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. O microempreendedor também é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de tributos federais. A formalização é muito importante porque ela dá um direito, um direito previdenciário, mas também é importante do ponto de vista de cidadania, porque ela tem um comprovante de renda, a pessoa tem o seu CNPJ, comprova a sua renda, isso de certa forma abre espaço para outras oportunidades, para financiamentos, enfim, é um comprovante que a pessoa tem o seu negócio legalizado. Quase 4 milhões de pessoas já se formalizaram como microempreendedores individuais, segundo dados da Receita Federal. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que tiveram o maior número de adesões de microempreendedores individuais, somam mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. E para evitar que essas pessoas percam o acesso aos benefícios previdenciários por falta de recolhimento da contribuição, estão sendo emitidos carnês de pagamento pelos correios. Nós estamos enviando o carnê da cidadania, que é um conjunto de guias de cada mês, então do mês anterior vem-se no dia 20 do mês seguinte, para todos os microempreendedores individuais do Brasil, para que eles mantenham esse pagamento em dia e garantam sua cobertura previdenciária. Ficou interessado em se tornar um microempreendedor individual, um pequeno empresário? Veja como é simples. Basta acessar o site do portal do empreendedor. Em seguida, clicar em microempreendedor individual do lado esquerdo da página e depois em formalização. Em seguida, é só preencher todos os dados de acordo com o tipo de ocupação. Lembrando, o empreendedor não pode participar como sócio em outra empresa. Contagem regressiva para a Copa do Mundo. O governo federal vem fazendo reuniões com os governos estaduais, municipais e com os comitês organizadores locais para finalizar o planejamento das operações que serão realizadas durante o Mundial. Hoje, a reunião foi feita em Brasília, que vai receber sete jogos da Copa do Mundo. Fizeram parte da reunião representantes do setor de telecomunicações, energia, segurança pública, transporte, aeroportos, entre outros. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, destacou o sucesso do Estádio Nacional de Brasília durante os jogos da Copa das Confederações e do Campeonato Brasileiro em 2013. Nesse breve período de reconstrução, o estádio já recebeu um público superior a todo o período anterior da sua trajetória. Ou seja, aqui nós tivemos o recorde de público, o recorde de renda. A primeira rodada de discussões já foi feita em seis cidades-sedes da Copa do Mundo. Nos próximos dias, serão realizadas reuniões de planejamento operacional para o Mundial em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR. E continue com a gente aqui na NBR.